Fala galera do Blag Geek TV, beleza? Gente, na semana passada falamos sobre o início de The Originals e a partir daquele primeiro vídeo, faremos semanalmente um resumo episódio por episódio pra gente poder acompanhar e compartilhar as opiniões sobre a trama da quarta temporada. Então fiquem ligados e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, curtam e sigam as nossas páginas no Facebook, Instagram e claro, aqui no YouTube também. Ah, e lembrando hein, o vídeo semanal é pra quem já assistiu o episódio e também está acompanhando a série, ou seja, existem muitos spoilers durante os minutinhos que eu vou estar falando com vocês. Então se você não assistiu o segundo episódio ou o primeiro, corre lá, assiste o episódio e volta aqui pra gente comentar sobre tudo que aconteceu. Já podemos ver que dessa temporada a gente pode esperar muita coisa, de uma conotação extremamente assassina e vingativa até o extremo do sentimentalismo explorado em cada episódio. Já no segundo episódio, temos um conflito entre o Marcel e a Rebeca, após os originais retornarem à vida e voltarem pra Nova Orleans, numa tentativa bem pensada de resgate ao Klaus. O Marcel acaba revelando, do certo lado, qual a Rebeca ainda não conhecia. O Marcel que não tem nenhum tipo de apego sentimental pelo passado, pela família ou até mesmo por ela, mas sim muito remorso e desejo de vingança. E por falar em sentimentalismo, todo mundo conhece o Cole como um dos maiores assassinos da série. E vemos que apesar de tudo que aconteceu com o rapaz, ele ainda tem um coração, pois não matou o melhor amigo da Davina, o antigo a fé do rapaz na terceira temporada, mesmo saber que o cara o traiu, né? Quem viu no episódio, ele recebe uma mensagem do Marcel falando sobre o plano de distração. E claro que o Cole consegue arrancar a informação do rapaz. Uma outra coisa, que é um ponto importante da gente lembrar, é que tivemos a Camille muito presente nesse episódio, como uma espécie de subconsciente do Klaus, ajudando ele a entender o sofrimento e claro, tentando trazer de volta o cara confiante que ele é, pra enfrentar mais uma vez o Marcel e todos os outros inimigos dele que estão em Nova Orleans. Nisso, também não podemos esquecer da Freya e também, já falando, do Vincent, os dois bruxos que estão tendo grande participação, tanto na terceira quanto na quarta temporada. A Freya, por si só, de ter sido a maior ajuda com a família original e o Vincent como o cara que mais deu trabalho como bruxo nas temporadas. Enquanto um libertou a original principal da série, o outro começa a enfrentar certo desafio, ao começar a entender as coisas que estão acontecendo na comunidade bruxa de Nova Orleans. O que tinha dado a entender, no último episódio, é que certa atividade meio que paranormal, visto no último episódio, no primeiro da quarta temporada, seria um feito causado pela filha do Klaus, a Rope. Mas com a revelação do Vincent sobre o uso da magia negra nas últimas temporadas, do qual ele utilizou muitas vezes, parece que temos um dedo dele aí também. Ele está com bastante medo de tudo que ele acabou descobrindo aí no finalzinho do segundo episódio. Agora, com o fim da ligação com os ancestrais, o que será que existe que ele tem tanto medo? E o que aquele livro que ele revela no final do episódio informa pro Marcel que toda a cidade está em perigo? Isso eu quero muito saber o que que é. Não podemos deixar também passar a Hayley. Ela teve um papel muito importante desde o primeiro episódio da quarta temporada. Além dela dar uma bela atrasada na briga do Marcel com o Elijah, ela vem mostrando seu lado racional e mãe cada vez mais forte. Nisso, parece que também vemos o lado mãe da Hayley muito mais envolvente dentro dessa trama dessa quarta temporada. E claro, também teremos alguém concentrado nisso e ao mesmo tempo no oposto. Que é claro, o Klaus tentando se mostrar um bom pai após conhecer a Hope cinco anos depois e muito mais vingativo. E por falar no Klaus, ele se mostrou bastante controlado mesmo após estar sofrendo cinco anos nas mãos do Marcel, encarando frente a frente o rapaz e ainda assim conseguindo deixar a sua família livre do controle dele e fugindo de Nova Orleans. E aí, gente? O que podemos esperar dos próximos episódios? Eu estou muito curioso para saber o que significa isso que está acontecendo com o Vincent. De todos os acontecidos, isso foi o que mais me deixou curioso. Se você tem alguma opinião e gostaria que eu comentasse nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar sobre ela no próximo vídeo e claro, para saber se assim como eu, você está acompanhando a série bem atentamente. E é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam e compartilhem o vídeo com seus amigos, sigam as nossas páginas no Facebook, no Instagram e, é claro, aqui no YouTube, para você também acompanhar os próximos vídeos, sejam eles sobre The Originals ou outras séries. Black Tural. Todas as tribos em um único lugar. Até mais, galera. Um abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho